Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Nesta noite bela, tudo é tão especial Aí anda o meu presente de Natal Sua alegria e o seu sorriso, o que mais posso desejar Seja rico ou seja pobre, esse presente Deus nos dá Seja rico ou seja pobre, esse presente Deus nos dá Se me dá Eu pensei que já tivesse tudo o que eu precisava Mas o que eu não sabia era que ainda teria A IANA O melhor presente que o meu Papai Noel não traz É ficar muito pertinho e te dar muito carinho IANA A IANA A IANA A IANA A IANA Eu pensei que já tivesse tudo o que eu precisava IANA A IANA A IANA O melhor presente que o meu Papai Noel não traz É ficar muito pertinho e te dar muito carinho IANA O melhor presente que o meu Papai Noel não traz IANA 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 IANA